Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios aqui da Capitalista, que é uma empresa de análise e recomendações de investimentos e como é tradicional às cestas, vamos fazer mais um vídeo falando das barganhas, das ações baratas da Bolsa. Já deixo claro o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal e para quem gostar do vídeo dar um like e compartilhar. Hoje nós vamos fazer aquele esquema barganhas osciladas, lembrando que se alguma ação ou empresa for oscilada, não quer dizer que seja ruim, só que o pessoal da análise não acha interessante nesse momento ou porque não acha interessante mesmo ou porque tem alguma alternativa melhor. Já deixem aqui nos comentários quais ações que vocês queiram que nós comentemos na semana que vem e também sobre essas ações que eu vou comentar hoje e lembro que eu vou deixar o cupom virada2023 que dá até 30% de desconto na nossa assinatura completa aqui na descrição. No final do vídeo eu falo mais sobre as nossas assinaturas, as nossas recomendações sobre a Capitalizo, mas os contatos estão tudo aqui na descrição do vídeo. Então quais são as empresas das ações de hoje? Guararapes, Azevedo e Travassos, Cozã Cirela e Oshp Máximo. Vamos começar aqui com a Guararapes Riachuelo, pessoal, muita gente não conhece pelo nome por causa de Guararapes, mas ela é dona da Riachuelo, ela é dona da Casa Riachuelo, das lojas da Carters aqui no Brasil, que é bastante interessante, eles são donos de shopping também de Natal e a Guararapes tem uma das maiores confecções do mundo, eles são diferentes da Renner, por exemplo, que não produz. E o que acontece, pessoal? Obviamente o setor de varejo sofre com juros mais altos, inflação mais alta, já que a população perde o poder de compra, os custos aumentam e as empresas não conseguem repassar todos os custos, ainda mais casos como a Guararapes Riachuelo, que não atua num segmento classe A, por exemplo, então ela tem mais dificuldade. Quando a gente olha, pessoal, em termos de múltiplos, ela está com um PVP muito baixo, mesmo para quem não gosta de varejo, vale a pena observar, porque ela é uma empresa que tem um histórico muito bom, tem uma qualidade de gestão muito boa e o PL está alto porque nós tivemos uma pior dos resultados, apesar que as ações caíram bastante nos últimos trimestres. O que a gente imagina que vai acontecer, pessoal, com esse setor é o que já vem acontecendo, é o movimento de consolidação no mercado, tanto que se cogitou nos últimos dias da Guararapes conseguir um investidor, daqui a um pouco o Arezzo, comprar a companhia, ou comprar um pedaço dela, ou outra empresa, ou mesmo ela comprar outra companhia. A gente imagina que esse movimento de consolidação no setor deve continuar, mas que as empresas também continuem sofrendo enquanto a gente tiver o juro alto, mesmo que a inflação já tenha arrefecido um pouco nos últimos meses. Então a gente considera, sim, uma empresa como a Guararapes uma barganha, a gente não acha que é uma cilada, mas isso não quer dizer que ela possa piorar um pouco antes ainda de começar a melhorar. Tem outros segmentos que a gente entende que não devem piorar, o setor de varejo não é um deles. Então é uma barganha, mas a empresa pode ainda piorar. Nós temos aqui a Zevedo e Travassos, pessoal, que é uma empresa que atua em engenharia, eles têm uma especialidade muito grande na parte de infraestrutura e também na parte de óleo e gás, tanto que recentemente eles fecharam, eles estavam num consórcio que vai fabricar e vai implementar a parte de gasodutos para COSAM, são quase 90 quilômetros de gasodutos, ligando alguns trechos do estado de São Paulo. E o que acontece, pessoal, essa empresa é uma microcap, a gente tem outras empresas de engenharia na Bolsa, ela é uma microcap que ficou muito tempo ali quase que sem receita. A receita dela começou a cair ali em 2016, 2017. Como a gente fala, quando deu toda aquela confusão lá de lava-jato, a empresa ficou fora de obras, vamos dizer assim, e a receita praticamente zerou ali em 2020. Aos pouquinhos, eles estão voltando a pegar esses contratos e a receita vem aumentando novamente. É um ativo barato, tem uma situação financeira boa, é uma empresa que já teve essa questão de reestruturação, tem múltiplos baixos. A gente só não colocaria uma barganha com B maiúsculo, porque como ela ficou sem receita, ela teria um risco maior. Quando a gente compara com outros ativos, outras barganhas que a gente tem, principalmente na nossa carteira de micro e small caps, mas é uma ação barata, é uma boa empresa, é uma ação mais fora do radar para quem gosta desse tipo de ativo, longe de ser uma cilada, principalmente para quem quer ter uma posição pequena na sua carteira, vai comprar 2%, 1% da carteira, é um ativo interessante nesse sentido. Nós temos aqui a COSAN, pessoal, que foi bastante pedida por vocês, em função daquele negócio que a COSAN entrou na Vale, que a gente já comentou algumas vezes. Essa semana nós tivemos o Bradesco comprando, ficando com uma parte da Compass, e o Itaú ficando com uma parte da Raizem, foi uma operação casada nesse sentido com aquela operação da Vale. A gente achou interessante sim essa compra da Vale, e o que a gente fala é que a COSAN é um ativo que é mal compreendido, porque até 2008 a COSAN era uma empresa de açúcar e álcool, e hoje ela tem Vale na carteira, ela tem a Move, que vai crescer muito a partir de lubrificantes nos Estados Unidos, a gente imagina que eles possam até abrir capital nos Estados Unidos, a Raizem, que é a Joy Venture com a Shell, a Compass, que tem a Congas, tem os outros ativos que foram comprados da Gaspetro, o Sul Gás, transporte de gás dá muito dinheiro, a gente já comentou sobre isso, a Rumo, fora essa parte de mineração, e eles podem até crescer em outros segmentos. Então foi uma empresa, pessoal, que mudou da água para o vinho, deu um giro de 180, não tem como comparar com aquela empresa, e os múltiplos dela e também das subsidiárias, considerando que algumas subsidiárias eram bastante problemáticas, como o caso da própria Rumo, foi uma empresa praticamente quebrada, era a América Latina Logística antes, eles são condizentes com o que a empresa vem fazendo. Então aqui não é o problema de gostar ou não, não é um problema de estar caro ou estar barato, mas entender o negócio. Ah, eu quero comprar uma empresa que vai virar uma holding de verdade, mas que ela está muito mais preocupada em entregar crescimento da receita nesse momento, maravilha, não tem problema. Ah, eu não quero, eu quero uma empresa que tenha múltiplos mais baixos, que não invista tanto agora e que possa pagar mais dividendos, eu não quero esperar esse dividendo no futuro, daí talvez a COSAN não faça sentido. Não é uma barganha, uma super barganha em função disso, porque ela tem múltiplos mais elevados e pode demorar um pouco mais até ter integração desses ativos e a gente receber, por exemplo, dividendos maiores. Mas está longe de ser uma cilada, pelo contrário, ela vem entregando justamente aquilo que a empresa prometeu, que é crescimento. E a qualquer momento aí da semana do dia, a COSAN pode anunciar mais algum investimento. Nós temos aqui a Cirela, pessoal, que talvez hoje seja a mais tradicional empresa de construção civil no Brasil. Ela atua muito forte, por exemplo, em São Paulo, ela tem uma participação de mercado muito grande e a gestão da Cirela é extraordinária, pessoal. Então, diferente de empresas como a Ezetec, a Trisul, ela vai ter um volume maior em lançamentos, como é o caso da própria MRV. E a Cirela tem Joy Ventures muito boas, inclusive algumas delas têm ações em Bolsa também, como o caso da LAVE, que é média e alto padrão, atua em São Paulo, o caso da SKR, o caso da CIMA, o caso da Plano e Plano, que também tem ações na Bolsa, que é econômico. A mesma coisa, a Cure, que talvez seja a melhor empresa do segmento econômico, do Minha Casa Minha Vida, Casa Verde Amarela, todos eles com uma atuação forte no mercado de São Paulo. A questão que a gente fala sempre é a ciclicidade do setor de construção, que deve ser um dos setores mais complicados da Bolsa. Agora, em termos de múltiplo de gestão, é uma barganha sim, PL de 6,5, abaixo do valor patrimonial, uma das empresas mais tradicionais. É uma barganha, mas assim como o caso da Guararapes, pode piorar um pouco antes de começar a melhorar. Nós temos aqui a IOSP, pessoal, que é a principal produtora de rodas do mundo. É uma empresa que tem ativos fora do Brasil. Ela tem 31 ou 32 plantas industriais, aqui se não me falha a memória, é muito tradicional, tem mais de 100 anos de mercado. E o que acontece? A gente tem a parte boa, que é o posicionamento de mercado, e a empresa vinha passando por uma reestruturação até que veio a pandemia e pimba, deu lá no meio dos resultados da IOSP. Se não fosse a pandemia, ela teria divulgado já resultados melhores. Ela aproveitou a pandemia para melhorar a sua eficiência, a produtividade, muito parecido com o que a gente comentou da marca Apollo. não é uma empresa que tem muita necessidade de investimento. Esse é o lado bom. É uma empresa que já está acostumada com esse movimento de crise. É uma barganha também quando a gente olha em termos de múltiplo, um PL na casa de 13,5, um PVP de 0,44. Agora tem essas questões de curto prazo, por exemplo, da Europa, toda essa questão de crise, os preços de energia, que acabam impactando a empresa também no curto prazo. O que a gente vai ter, é claro que essa situação na Europa, em algum momento ela vai passar. Pode demorar um ano, dois, mas ela vai passar. O que a gente classificou como negativo é que em função da crise atrasou um pouco o crescimento da IOSP e vai atrasar na China, que é um mercado extraordinário que a IOSP poderia estar crescendo mais. Fora isso, como eu falei, é uma empresa que já é acostumada com os altos e baixos, ainda mais operando no setor automobilístico, que é um setor muito complicado. Claro que é muito mais fácil avaliar empresas como a IOSP do que montadoras, a gente já falou sobre isso. Então, apesar do setor automobilístico ser complicado, ter empresas como a IOSP não é tão complexo assim. A mesma coisa é a construção. Construtoras é mais complicado do que uma empresa como a Porto Belo, que fornece para a construção civil ou como uma Gerdau. Então, o fato de um setor ser complicado não quer dizer que a gente não possa trabalhar com ele, como é o caso aqui do setor automobilístico. Eu lembro, pessoal, que eu vou deixar para vocês aqui na descrição o nosso site. Tem a parte das assinaturas com a descrição completa e a parte do relatório de performance, que tem todas as nossas estratégias, os resultados. É só clicar lá, pessoal. Ah, micro e small caps, a carteira. Clica lá, tem um resultado histórico, sempre atualizado. As nossas estratégias de longo prazo, o investidor com 10 minutos por mês consegue acompanhar. E as de médio e curto prazo, opções, long short, swing trade com 10 minutos por dia, vocês vão observar ali que, com certeza, Capitalizo é a empresa que entrega mais resultados do mercado. A gente auxilia desde aquele investidor que está começando zero, aquele investidor que já tem os seus investimentos e nos encaminha para avaliação através do Help Invest. Temos as nossas mentorias, o atendimento sempre personalizado. E tudo aqui, pessoal, o resultado comprovado, faça chuva, faça sol, 100% de transparência e 100% de independência que é importante para o investidor ganhar dinheiro sem conflito de interesse. Tudo aqui na descrição do vídeo, incluindo os nossos contatos, o e-mail contato arroba capitalizo.com.br e quem preferir, nos chamem no ATS, mandem um áudio, uma mensagem que, com certeza, o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. Grande abraço e ótimos investimentos. Até mais! E aí